Sejam todas bem-vindas no meu canal Cristi Musco Oliveira. Quem não se inscreveu pode se inscrever que eu não ligo, não vou achar ruim, viu? Se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho, todas as notificações que vocês vão recebendo, conforme eu vou postando os vídeos. E quem tem Instagram, pode me seguir também. Hashtag Cristi Musco Oliveira, tudo junto, tá bom? Vocês estão olhando totalmente, perguntando o que que é esse UMLM, né? Então, eu vou falar pra vocês. Na chave LM, as notas da clave de sol devem ser executadas pela mão direita no teclado inferior. No método Jorge Bu, acho que é o Burgmiller tinha, e o Bá não, mas o Burgmiller tinha muita lição que se tocava as duas mãos no teclado inferior ou no teclado superior. E aqui, logo no primeiro volume, já tá mostrando pro aluno que isso pode acontecer, né? Então, ali, ó, tá até escrito teclado, tá vendo ali? Deixa eu focar melhor pra vocês. Teclado inferior. É o LM. Aí, depois, então, ou seja, minha mão direita, eu vou tocar no teclado inferior. Aí, vem o M. Significa o quê? Teclado superior. Minha mão direita volta a tocar na clave de sol no teclado superior, tá? Vamos tentar de novo? Então, tem o quê? Fá sustenido, acidente fixo, tem barra de repetição, uma dupla, né? Vem aqui, volta e vem. Tá vendo aqui? Eu vou tocar até aqui. Vou até o início. Topo tudo de novo, continuo. Quando chega aqui no último sistema, eu paro, tá? Não precisa voltar do início, porque não tem nenhuma sinalização pedindo desta forma, tá? Eu vou filmar com as duas mãos, principalmente na parte que o teclado, que a mão direita vai ter que ser tocada no teclado inferior, tá? Então, vou continuar. A mão direita aqui, aqui. Chegou aqui, ela desce pro teclado inferior. Quantos tempos tem? Três. Que ligadura é essa? Ligadura de valor, ou seja, não vou repetir a minha segunda nota. Tudo bem? Então, é o seguinte, vai começar a mão direita com o dedão no sol. A do, lá, sol, si, ré, do, lá, sol. Respira. Ó, tô aqui. Faço o dedo. Mais uma vez. Sol, si, ré, do, lá, sol. Si, ré, do, lá, sol. Sol, faça o dedo. Passei o dedo. Um, né, clado inferior. Então, eu tô, assim que eu fazer o sol, eu desço aqui. Dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Mais uma vez. Depois da barra de repetição, faça o sustenido de lá. Sol e lá. Fá lá. Sol lá. Fá lá. Pausa, pausa, pausa. E ré, do, lá. Por quê? Vou voltar no teclado superior. E a minha mão esquerda. Sol e si. Lá e ré. Sol, si. Lá, ré. Sol, si. Um, dois, pausa. Um, dois, três. 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 Um, dois, pausa. Lembrando que o Fá sustenido Um, dois, três Um, dois, três, voltou Um, dois, pausa Um, dois, três Um, dois Ó, como vai ficar Então, viu? Que eu tô aqui, ó Um, dois, três 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 Agora a mão esquerda Não tá pedindo pra repetir Mas eu vou repetir Pra vocês verem bem Um, dois, três Velocidade máxima, 92. Essa parte do refalá teria que ser com a música direita, então, de novo, eu tô aqui. Agora, esquerda, direita, e volta. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Essa foi a nossa lição 33. Na lição 34, a mão esquerda tem colcheias e a mão direita tem semínimas e mínima. Apesar que nos dois, primeiro sistema aqui, nós temos semínimas, né? Aqui. A mão esquerda já no primeiro, no terceiro e no último aqui embaixo, ó, vou mostrar aqui esses dois últimos. E o primeiro, a mão esquerda é de colcheia. Por quê? Tá trabalhando a subdivisão do compasso. Então, vamos lembrar aqui o Fá. Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Fá, Lá, Doce, Lá, Sol, Fá. Mesma coisa aqui. Aí, o que acontece com a minha mão esquerda, ela vai correr um pouco mais. Da capa ao fine, quer dizer o quê? Sinal de retornela, eu tô aqui, eu vou até a capa, até o início. Termino no digital escrito fim, tá bom? Na nossa mão direita é Fá, Sol, Lá, Fá. Sol, Lá, Fá, Lá, Doce, Demol. Lá, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Du, Lá, Sol, Lá, Si, Demol. Lá, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Fá, Lá, Doce, Lá, Sol, Fá. Aí, termina, prolonga bem e vai descendo. Finaliza com o pedal de expressão, tá? Então, vai ficar... Tchau, Tchau, Tchau! Amém. Vamos ver agora com o metrônomo. Um, três, Fá. Velocidade mínima. Um, três, Fá. Um, três, Fá. Um, três, Fá. De novo. Um, três, Fá. Um, três, Fá. Um, três, Fá. Tô fazendo subdividido, tá? Cada batida, uma colcheia. Um, três, Fá. Mi, sol, do, sol, Fá. Lá, si, do. Tá? De novo, ó. Um. É como se cada colcheia valesse um tempo. Como é tudo a semínima, quantas colcheias cabem em cada semínima? Um, três, Fá. Lá, sol, si, lá, fá. Si, lá, sol, firmata. Voltou. Fá, lá, do, lá. Mi, sol, do, sol. Fá, lá, do, lá. Mi, sol, do, sol. Fá, lá. Mudança. Lá, si, do, si, lá. Mi, fá, sol. Mi, fá, sol. Lá, fa, mi, fá, sol. Si, lá, fa, si, lá, sol. Fá, lá, do, lá. Mi, sol, do, sol. E essa é a pulsação normal. Cada batida equivale duas colcheias. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Então, penúltimo compasso. Último. Desceu, voltou. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Apermata. Olha com a mão direita como vai ficar. Apermata. Abaixou o pedal de expressão. Ou, dois, um, dois, um. Mãos juntas, vamos lá. Fá. Nossa, se você aumentar o som, vocês escutam, né, gente? Calma aí. Vai. De novo. A última. A última. Essa foi a nossa lição 34. Então, nesse vídeo, estudamos duas lições, 33 e 34, tá bom? Bom estudo. Até o próximo vídeo.